Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Brasil tem lucro no quarto trimestre de 2020 já na Espanha, amargas prejuízos, estrondosos é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, inscrito do canal e membro Alta Renda meu nome é Denner Axel, eu sou membro do canal estou aqui só para dar o meu agradecimento ao Leandro Vieira pelas dicas e ao canal Alta Renda também porque quando eu conheci o canal, eu praticamente só tinha o cartão da Pernambucanas e depois de ter esse cartão, eu consegui ter mais outros cartões devido às dicas do canal de entrada do banco, passei para o nível plático e hoje consegui meus Alta Renda que seria meu Mastercard Black, meu Elo Manquim e o Visa Infinite, que são os cartões que eu sempre desejei ter muito obrigado Leandro pelas dicas e Deus abençoe gente, o Santander Espanha, Santander Mundo deu prejuízo, hein? dá uma olhadinha nessa matéria dessa revista e aí vocês observam aqui no Brasil agora o Santander tem lucro de 3,86 bilhões no quarto trimestre de 2020 tudo parece que o Brasil é o que sustenta o Santander fora, hein? esse prejuízo danado aí e esse lucro satisfatório, né? vamos à matéria então no ano passado o ganho do banco foi de 13,47 bilhões queda de 5% sobre 2019 o Banco Santander Brasil registrou lucro líquido de quase 4 bilhões no quarto trimestre de 2020 uma alta de 1,2% em relação aos três primeiros meses anterior quando o ganho havia ficado em 3,811 bilhões já o lucro gerencial, que exclui fatores extraordinários ficou em 3,958 bilhões nos últimos três meses do ano passado segundo o balanço divulgado pelo Banco quarta-feira, dia 3 de fevereiro no acumulado de 2020 o lucro líquido do Santander somou 13,469 bilhões queda de 5% na comparação com 2019 14,181 bilhões já o lucro gerencial alcançou 15,609 bilhões alta de 7,3 a margem financeira bruta atingiu 51,3 bilhões hoje em 20 crescimento de 6,6 em 12 meses em função da boa performance a margem de produtos por maiores volumes e do mercado já em comparação com o terceiro trimestre a margem financeira bruta caiu 0,3% impacto pelo menor resultado de operação com o mercado sendo parcialmente compensado pela maior receita de margem com clientes já a margem financeira líquida ficou com 38,54 bilhões alta de 7,6 em relação a 2019 crédito e inadimplência a carteira de créditos cresceu 16,9% e alcançou 411,65 bilhões ao final de 2020 todos os segmentos registravam variação positiva no ano sendo que os segmentos PMEs e grandes empresas tiveram as variações mais expressivas 38,2% e 23,7% respectivamente relativas principalmente aos créditos de programas governamentais o índice de inadimplência superior a 90 dias caiu 0,8 pontos percentuais no ano e atingiu 2,1% em dezembro de 2020 menor patamar já registrado segundo Santander devido a melhoria do índice de segmentos pessoa física e PJ que ainda são influenciados em parte pelo efeito das prorrogações de pagamentos oferecidos aos clientes e pela qualidade de crescimento da carteira prejuízo no resultado global vamos dar um pulo para esse tema em todo o mundo Santander anunciou prejuízo líquido de 8,771 bilhões de euros 10,5 bilhões de dólares em 2020 devido às provisões e depreciações de ativos provocados pela pandemia que foi referente a essa matéria que eu postei para vocês dar uma olhadinha aí é Brasil é um país de todos né como sabemos bancos nadam de braçada né referente a lucro sobre lucro em cima dos seus clientes e dos serviços financeiros que esses bancos têm né jamais né o Santander poderia dar prejuízo mas por que? gente segmento de cartões de crédito explodindo aí empréstimo pessoal pessoa física crédito financeiro crédito imobiliário batendo recordes recordes e recordes né serviços como seguros capitalização seguro de veículo seguros residenciais seguro de vida e outros mais são produtos que geram muita receita para o banco tem que dar lucro mesmo né tarifas bancárias altas ainda né segmentos premium com tarifas salgadas então realmente Santander deu esse lucro só não deu mais devido realmente a pandemia que aconteceu e a situação que o Brasil levou esse momento e fora do Brasil a situação realmente complicou mais ainda né vocês viram o prejuízo tomado Santander Espanha é em euros lógico que em euros em dólar 10,5 né então é realmente uma uma coisa que o Brasil é o berço na verdade a matriz do Santander deveria ser Brasil né que é daqui que sai do fumo para eles lá né fazer o que? tá aí né essa nota importante para vocês sobre o Santander referente a 2020 tá bom? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dêem o nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus